Passou um vendedor, se engraçou da minha mãe, fez amizade com meu avô, levou minha mãe. Casou e levou minha mãe. Eu não sei se minha mãe teve lua de mel, mas ela logo engravidou. Chegou para o meu pai e disse, estou grávida. O que uma mulher espera quando diz para o marido, estou grávida? Naquele dia, o meu pai deu uma surra na minha mãe. E ali começou um drama terrível. Ele chegou ao ponto de contratar uma pessoa para aplicar uma injeção para provocar um aborto. O enfermeiro sem querer bateu na mesa, a ampola caiu, ele ficou nervoso e saiu dizendo, Dona Salomé, isso aqui ia fazer muito mal, ia matar o seu filho, me perdoe e foi embora. O meu pai fez de tudo para minha mãe abortar. Obrigou ela a comer, beber, fazer tudo o que uma gestante não pode fazer. Foram nove meses de drama, de terror. Finalmente, ela estava sentindo contrações e disse para ele, preciso ir para a maternidade. Sabe o que ele fez? Ela era proibida de abrir a porta e proibida de abrir a janela. Ele foi lá, passou a chave, voltou e começou de novo a agredi-la. Minha mãe ficou dois dias sentindo contrações e não tinha ninguém que a levasse à maternidade. Finalmente, a bolsa estourou. Passou um anjo, de rural, e levou minha mãe para a maternidade. Chegando lá, ela não tinha forças para me ter, nem eu tinha forças para nascer. Fizeram um procedimento que a machucaram muito. Mas, finalmente, eu nasci. Minha mãe não teve aquela bolsa chique que as mulheres levam para a maternidade? Naquela época, vendia-se açúcar em sacos de pano. Ela cortou um saco de pano, fez duas fraldinhas, colocou numa sacola de supermercado e foi para a maternidade. Quando ela voltou, ela... Ela me enchia de talco. Você lembra de talco? Me enchia de talco e sentava no batente. Lá no Icó. Icó está no Google. O sonho dela era que alguém passasse e dissesse, que bonito, ele nasceu. Mas ninguém dizia, que bonitinho ele nasceu. Só diziam, é, nasceu. Minha mãe voltava para casa chorando, dizendo, ninguém diz que meu filho é bonito. Um parente que eu muito amo, foi me visitar, depois foi na casa de uma tia minha, Gertrudes. A tia Gertrudes disse, e o filho da Salomé nasceu? Ele disse, nasceu. E como é que ele é? Aí esse parente que eu muito amo falou assim, ele parece um sapo. Que isso irmão, sorrindo da minha desgraça? Vocês concordam que o sapo virou um príncipe? Diz, Darlene, que foi quando ela beijou. Isaías 41, versículo 10 diz, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, eu sou o seu senhor e o seu salvador. Eu vou lhe proteger. Mas quando eu descobri Isaías, irmã, Isaías 41, versículo 10, foi uma força para mim. Não foi fácil, e eu vou concluir, não foi fácil. Para vocês terem ideia, a minha primeira mamadeira foi um vidro de shampoo. Minha mãe não tinha aquela borrachinha de sugar, descobriu que a vizinha estava amamentando um bezerro que estava desmamado. Uma cearense criativa fez parceria com a vizinha, pegou a borrachinha emprestado, acoplou no vidro de shampoo e dava leite para o Jotinha crescer e ficar forte. Se eu soubesse o que eu ia falar para vocês hoje à tarde, eu teria trazido a parte visual desse tema para vocês. Com menos de dois meses, minha mãe quebrou o silêncio, denunciou meu pai, foi resgatada pelo meu avô em 1973 e saiu daquela casa. Em 1973, ela quebrou o silêncio. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe casou-se novamente, encontrou o grande príncipe da vida dela e foi muito feliz. Agora, quando eu tinha 26 anos, e hoje minha mãe é uma missionária em Juazeiro do Norte, inclusive chegou nesse fim de semana para o casamento da neta. Quando eu tinha 26 anos, eu decidi encontrar o meu pai. Eu tenho três minutos para contar esse encontro do meu pai? Eu encontrei o meu maior inimigo. Fiz uma investigação, eu era repórter policial, era fácil, descobri onde ele estava, cheguei lá, descobri a minha irmã. Porque quando minha mãe casou, ela descobriu assim, de cara, que o meu pai tinha contribuído para a morte do sogro, da ex-mulher. Meu pai tinha uma amante, uma outra mulher, e minha mãe ia ter que criar uma adolescente. E minha mãe tinha saído da adolescência. Então, naquela época, naquela ocasião, quando eu tinha 26 anos, eu encontrei o meu pai e encontrei a minha irmã, Nilzinha. Entreguei uma carta, ela foi lendo detalhes que só ela e minha mãe sabiam. E ela, muito emocionada, e no final dizia, e esse que está na sua frente, esse gatão. Não, gatão é por minha conta. Esse que está na sua frente, é o seu irmão, o Washington. Foi forte para ela. Dei um abraço na minha irmã e disse, cadê o meu pai? Ela falou, vou chamar o pai. Chamou o pai. O pai veio. E eu dei um abraço nele. Ele virou o rosto. E parecia que eu estava abraçando um picolé. Um iceberg. Não disse uma palavra e saiu. Eu fiquei mais um pouco ali, com a minha irmã. Conheci a filha dela, a minha sobrinha, a família. E antes de sair, eu decidi novamente encontrá-lo. Entrei num cômodo na casa, ele estava sentado. Logo ficou em pé. Eu estava armado. Mirei no peito. Disparei uma, duas, três, quatro vezes. E não errei uma só palavra. É, eu estava pensando mal de mim, né? Eu disse tudo o que eu queria. Eu disse. Eu não guardo mágoa. Eu não guardo rancor. Porque a gente deve guardar o que é bom. Só guarde o que é bom. Eu disse. Eu quero que você tenha sucesso. Tenha paz. Seja feliz. E estou dizendo isso. Não por causa. Não porque eu sou o cara. Eu sou bonzinho. Não. Eu estou te dizendo isso. Por causa. Do Jesus. Que me adotou. Saí dali. Ele não disse uma palavra. Mas eu disse tudo o que eu queria. Eu disse. Eu estou falando isso para o Senhor. Porque eu escolhi. Amar. E perdoar. Queridas. Quando você decide amar e perdoar. Você gera vida no outro. E você tem mais vida. Dois anos depois. Meu pai faleceu com câncer. Mas tranquilo e em paz. O filho que ele rejeitou. Nunca o desamparou. O filho que ele tentou contra a vida. Nunca o desejou mal. Eu escolhi. Amar. E perdoar. Amém.